Olá amigo, amiga, seja bem-vindo a mais um programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje quem está conosco é Clemência Karsten e ela estará nos ensinando a fazer a receita bolacha de aveia. Obrigada Clemência por estar conosco mais uma vez. De nada Roseli. Muito bem, então este é o momento de chamar as crianças que eu tenho certeza que eles vão gostar de estar ajudando e aprendendo a fazer essa nova receita, porque ela é muito saborosa. Vamos lá, vamos ensiná-los então? Bem Roseli, nós podemos cambiar os diferentes ingredientes desta receita. Este é o modelo. Vamos explicar a medida que vamos ponendo cada ingrediente na receita. Começamos com as bananas. Necesito duas bananas. Duas bananas? Se quema a banana picada ou inteira? Se é inteira para amasá-la. Amasá-la. Perdão. Ah, nesse momento tenho certeza que as crianças iam gostar de estar amassando aí. Sim, eu sou feliz quando estão fazendo a banana. Ok, duas bananas. Interessante que pode usar o mesmo amassador que se usa para fazer o purê de batata. Muitas vezes a gente fica usando o garfinho lá, sofrendo. Já está, né? Uhum. Vamos a... Poner la avena. La avena foi remojada. Ah, foi deixada de molho? De molho, porque quando está ativa, então é fácil para digerir. Ok, ok. Deixa eu explicar. Então, a aveia seca, ela fica mais difícil para digestão. Realmente não se deveria comer, usar la avena seca para comer de imediato. Ah, sim? Não, não se deveria. E quanto tempo tem que deixar de molho? Oito horas. Oito horas e o quê? Na água, em suco? Em água, em água. O suficiente, assim, quanto de água? Que realmente esteja ao topo da avena. Então, que cubra um pouquinho a aveia. Ali nós temos, acredito, que duas xícaras de aveia. E aqui tem duas xícaras de aveia. Duas. Então, para a gente perceber o quanto que ela incha, né? Cresce. Então, são oito horas. Ok. Acontece a mesma coisa com o grão. Quando a gente deixa de molho, você falou que ela ativa. Os nutrientes, tudo. Os demais granos também são a mesma condição para ativá-los e assim tomá-los de imediato para comer. Interessante porque é algo meio novo, né? Podemos observar que não está tão mojada, tão molhada. Porque para ser las bolachas, preciso que não estén tão... Ou tão úmidas. Tão úmidas. Ok. Então, mesmo se for usar, tipo, com uma banana amassada, para comer assim, deve-se usar a aveia úmida, deixada de molho, oito horas. Vamos estar falando de isto em outra receita. Ok. Vamos estar falando. Se você quiser mais receitas com a clemência, temos gravado várias receitas saudáveis para a dieta corretiva. Então, é só você entrar no site da TV Terceiro Anjo, www.terceiroanjo.com. Você pode ir lá na categoria receitas e lá encontrará muitas receitas saudáveis e muito gostosas. Agora, aqui estamos usando a aveia, mas pode usar com quinoa, com milho, a mesma receita e pode fazer com grau alcalino. Ok. A aveia é um grau ácido. Você já falou isso antes. Ok, já está bem misturado. Vamos continuar pondendo os demais ingredientes. Esta é a castanha do Brasil. Então, aí tem 15 castanhas do Brasil raladinhas. E pode ser usado qualquer outro tipo de castanha? Pode. Amêndoas, nozes. Realmente, nós estamos usando a amêndoa e a castanha do Brasil, porque são alcalinas. Ok. Então, as melhores a serem usadas. Sim. Pode usá-las outras de vez em quando, em pequenas cantidades. Ok. E até esta, se for usar assim diariamente, na palestra do Peter Carson, ele falou que não deve se usar mais de quatro por dia, né? Exatamente. Aqui vamos a poner as passas. Pode poner carrot, se não tem passa. Então, os gotinhos de alfarroba. Ou tâmara. Tâmara, seca, né? Seca. Aí, são opções para mudar um pouquinho a receita, para não ficar sempre a mesma coisa, né? Assim, isso depende do que a sua família gosta, os seus filhos gostam. Você vai convidar um amigo, alguma coisa assim. Sempre apresentar algo um pouquinho diferente. A maioria das pessoas gosta do coco. A mim, eu gosto muito do coco. O coco aí, nós temos um quarto de xícara. Então, não precisa pôr muito, porque acaba ficando resseca, né? Assim é. Porque o coco, ele puxa bastante a água. Aqui, temos uma pizca de sal. Uma pitada de sal. Sempre bem-vinda. Essa é a semente de coentro. Pois é, aprendi aqui com a clemência a usar a semente de coentro. Ele deixa um gostinho especial. Nada parecido com a folha de coentro que é usada na comida salgada, né? Para aqueles que não gostam, podem ficar tranquilos, que não é a mesma coisa. Fica muito sabroso. Ponemos gergelim. Gergelim negro. Pode ser usado dourado também, sem nenhum problema. Branco, né? Assim. É com casca. Ou tem que ser o gergelim sem casca? Sem casca. Sem casca, ok. E por último, temos a vainila. Você pode também ponerle uma pizca de... A cáscara de limão, rala. Ok, ralar um pouquinho na casca de limão. Outras pessoas gostam de gengibre. Gengibre, raladinho também. E também gostam de, em vez de vainila, poner... de almendras. Ah, uma essência de almendras. Essência de almendras. Essência de almendras. Para os ingredientes que estão aí, dá vontade até de comer cru, né? Não precisa nem ir para o forno. Sim, pode. Põe umas frutinhas a mais, um morango, um kiwi aí no meio, olha aí, que delícia. Deixa eu contar uma pequena experiência. Os sábados, fazemos o trigo de camuto e sempre sobra. E, rapidamente, o fazem tipo volante e todo mundo gosta deles. Especialmente as crianças. Aí você leva para o forno e faz tipo um suco, um bolachinho de... Com qualquer grau, você pode fazer isso. Entendi. Ok, listo para fazê-la. Ok, então aqui está a nossa forma. Ok, aqui eu vou meter minhas mãos. Então é o momento de pôr as mãos. Fazer sua forma de bolacha. Para pôr em forno. É interessante ter esse papel manteiga aqui para não dar tanto trabalho depois para tirar da forma, né? Sim. Já que não tem azeite. Não se pega. Não gruda, né? Não gruda, sim. Se engruda. E já. E esse é o momento das crianças fazerem cada um o seu formato. Ah, eu gosto de rolinho, eu gosto de bolacha. Porque, na verdade, o tempo na cozinha tem que ser algo agradável, né? Ah, sim. E não como um castigo, não como querendo estar fora dali. E as crianças têm que estar felizes de estarem ali. Você forma as suas bolachas, a seu gosto, a seu tamanho. Sim, é. Essas aqui elas estão bem gordinhas. Aí depende se você gosta mais torradinha, se você gosta mais macia. A vantagem é que quando já estão feitas desta maneira, estão prontas para comer também. Sim. Você vai comer. Tipo, assim que saiu do forno. Já pode comer. Já pode comer. Ela está falando isso porque algumas receitas que vão fermento, o indicado é esperarmos 48 horas para aí podermos comer o alimento, né? Que utilizou o fermento para ser mais saudável. Ok, Roseli, já estamos listas para o forno. Ok, vou levar então para o forno. Quanto tempo tem que ficar aqui no forno, Clemêncio? De 35 a 45 minutos. Ok, sempre ficar de olho, né? Porque depende do forno. E qual é a temperatura? 350. 350 é um forno médio, né? E aqui nós já temos alguns cookies prontos. Olha como ficou bonito. Essa uva pastas você colocou no momento que foi para o forno. Aqui, olha como fica bonito também, bem enfeitadinho. Apetitoso, como fica douradinho e fica maciozinho também. Tudo depende da grossura que você faz, né? Muito bem, Clemêncio. Muito obrigada por mais essa receita fácil, saborosa e nutritiva que você acabou de nos ensinar. De nada, Roseli. E a você, querido. Espero que também tenha aproveitado, que utilize com a sua família, que aproveite a ter esses momentos da preparação, do comer, de ser um momento alegre com a família, com os amigos. E que assim, todos os ensinamentos de uma dieta mais nutritiva possa te fazer bem, que você possa sentir isso e possa ser um testemunho às outras pessoas que estão do seu lado. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto